Vou dizer a verdade. Que verdade? Eu não sou a Paola Bracho. Como você mesmo disse um dia, eu sou uma... usurpadora. Que brincadeira é essa? Você me disse isso, lembra? Eu não sei. Eu não posso negar que você está muito mudada. Parece outra, mas... Não sou a Paola Bracho, que conheceu. Sou uma mulher igual a ela. E não sei por que capricho da vida, mas qualquer um que nos visse juntas, pensaria que somos irmãs gêmeas. E ela se aproveitou dessa enorme semelhança. Fale mais claro, por favor. Eu trabalhava num toalete de senhoras, de um clube do litoral. Lá eu conheci a verdadeira Paola. Está se sentindo mal, senhora? Não, não foi nada. Eu acho que eu bebi demais. Qual é o problema, senhora? Não estou entendendo. Você ainda não percebeu? Parece a minha irmã gêmea. Essa foi a minha desgraça. Me parecer tanto com ela. A que se deve essa semelhança? Eu não sei. Não descobri ainda. Você sabe como era a vagabunda, verdadeira Paola Bracho? Quando viu que nos parecíamos tanto, ela teve uma ideia maligna. A senhora está delirando. É uma boa proposta. Você, na minha casa, se passando por mim. Seria a senhora. Considerada, obedecida e respeitada. Destrutaria de uma vida maravilhosa, digamos, por um ano. Ao fim desse ano, eu volto, tomo de novo o meu lugar e dou a você uma boa quantia em dinheiro que vai solucionar a sua vida no futuro. Ah, e não terá que trabalhar mais num banheiro de senhoras. Você podia ter se negado. Mas não pude. Por quê? Precisava de dinheiro? Não. Para não ir para a cadeia. Como descobriu onde me encontraram? Quem na alta sociedade não conhece Alexandre Farina? Para mim foi fácil saber que o senhor estava aqui. pelas notas dos jornais e a localização desta casa foi mais fácil ainda. Você era a primo dela, não era? Já se esqueceu que eu estava com ela quando a conheceu? É claro que não. Eu também soube do acidente que sofreram. Eu imagino que é por isso que o senhor está assim. Exatamente. Como aconteceu?